Vamos falar da Raquel, gente? Raquel, que foi, mesmo expulsa, foi, eu acho, uma das que mais ganhou com essa fazenda, né, no sentido de repercussão, fãs, engajamento e tal, acho que ela foi a que saiu com o melhor saldo positivo, talvez até mais do que a campeã Jaqueline, se for a Jaqueline a campeã, né, não sei, mas assim, acho que a Raquel foi uma das que saiu com o melhor saldo, só que a Raquel, gente, ela tá, ela não superou a expulsão dela, tá, eu vi ela no link podcast, ela tá bolada porque ela sabe que ela ganharia o milhão e meio, não sei, talvez muita coisa pudesse ter mudado se ela tivesse ficado, né, porque foi lá no início, né, teve dois meses de fazenda depois que a Raquel acabou sendo expulsa, Mas, ó, o que falam pra ela e o que tava pra acontecer, se as coisas continuassem no ritmo que estavam, era a Raquel campeã, e ela tá triste porque ela foi eliminada, gente, ela tem falado bastante sobre isso, e nos stories, depois da festa, ela acabou chorando, olha isso, Raquel Xerazade chora com o final da Fazenda 15, queria muito estar lá, ó, depois de festa, jornalista gravou o vídeo e falou sobre a sua realização de sonhos, olha isso daqui, Raquel Xerazade chorou ao falar sobre a final da Fazenda 15, que termina nessa quinta-feira, hoje, depois de participar da festa, que reuniu todos os participantes do reality da Record, a jornalista se emocionou ao falar que queria muito estar entre os finalistas, Olha isso, ó, foi lindo o reencontro na festa, chorei muito, passei quase a festa inteira chorando de emoção, é um misto de coisas e sentimentos, uma saudade que ficou guardada no meu peito, disse ela, Na manhã dessa quarta-feira, olha isso, o vídeo foi gravado no hotel, após a participação da festa do programa, aspas, foi uma noite de muita emoção, porque voltar naquele lugar, revisitar os nossos sonhos, todos nós entramos por aquela porteira com o mesmo sonho, alguns chegaram até a final, outros se perderam no caminho, acredito se, é, se inspirando, né, se inspirando, falando dela própria, né, Olha, o meu sonho estava lá também, destacou a jornalista, eu queria muito estar lá também, eu fiquei feliz também de rever todo o elenco, pessoas que nem jogavam comigo, e que estavam lá até em grupos opostos, mas que a gente pôde se reconciliar e se falar, então tá aí, Raquel, vamos ver o videozinho, gente, da Raquel, como que, como que ela falou sobre isso? E foi uma noite de muita emoção também, porque voltar naquele lugar, né, revisitar os nossos sonhos, todos nós entramos por aquela porteira com o mesmo sonho, Alguns chegaram até o final, outros se perderam no caminho, o meu sonho estava lá também, Eu queria muito A mulher tá mal Tá lá também Queria muito, tá lá também E eu fiquei feliz também de rever todo o elenco, pessoas que nem jogavam comigo e que estavam até em grupos opostos, mas que a gente pôde se reconciliar, se falar Tá aí então, Raquel Chirazade, na minha visão, gente, ela tá triste, parece, né, parece que ela falou no final, fiquei feliz de ter reencontrado, mas parece que ela tá triste mesmo de não ser uma das finalistas, só que, gente, não dá pra saber se ela continuasse lá dentro, talvez é porque a gente, o se, gente, o se, ele mata a gente, Ah, e se eu tivesse ficado, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse agredido, se eu tivesse, a gente não sabe o que teria acontecido, foram dois meses de fazenda, talvez a Raquel, dois meses de fazenda após a eliminação da Raquel, então, a expulsão dela, podia ter acontecido muita coisa, ela podia ter se perdido, ela podia ter se cancelado, ela podia ter se cagado toda lá dentro, talvez foi melhor ter sido eliminada, ter sido expulsa naquele momento, saiu aclamada, Então, eu acho assim, gente, não dá pra, a gente já viu muito isso, pessoas que começaram bem se perderam, pessoas que começaram mal e depois se limparam, lembra do Arthur Piccoli, lá do BBB21, lá da Carla Dias, ele tava muito cancelado uma época lá dentro, depois ele acabou se limpando, a galera começou a gostar dele, outros começaram bem, começaram mal e depois se deram muito bem, A Juliette, por exemplo, o quanto que ela foi cancelada na primeira semana, de tão chata que ela era naquele início, depois a galera lá dentro começou a perseguir ela de uma forma completamente desproporcional, completamente desproporcional, e o Brasil aclamou ela e não tem nenhum outro ex-participante de reality que se tornou tão grande quanto a Juliette se tornou, então, e essas histórias, gente, são às vezes por pouquíssimas coisas, O Lucas Penteado, gente, que eu acho ele péssimo, tá? O comportamento dele no BBB foi ridículo, foi péssimo, só que o cara saiu exaltado porque a Carol Conká tirou ele da mesa, e o cara saiu no momento certo e ganhou 10 milhões de seguidores, o cara chegou a 10 milhões de seguidores, e o cara, gente, desculpa pra mim, caráter zero do Lucas Penteado, O que que ele demonstrou lá dentro mesmo do BBB, o que que ele fez com a Kerline, lembra que até virou meme a Kerline, que depois até participou da Fazenda também, né? A Kerline chorando, que virou meme a Kerline chorando, mas o porquê a Kerline tava chorando ninguém se pergunta daquele jeito, né? Ninguém se pergunta, foi o quê? Foi o Lucas Penteado que botou uma pressão do caramba nela, sugerindo inclusive que ela era racista porque ela não quis ficar com ele. Caramba, então se um homem negro chegar e quiser te dar uns beijos e você não quiser beijar ele, você é racista, tá? Caramba, então assim, e o cara ganhou 10 milhões de seguidores, por quê? Porque foi humilhado, saiu no momento certo, então esse negócio, gente, de ah, eu queria tá lá também, eu acho até um pouco da Raquel, a gente não sabe, a gente não tem controle da vida, a gente não sabe de muitas coisas sim, de muitas outras coisas não, e a gente não sabe como que seria. Então a Raquel tá, porque ela sabe que ela foi aclamada, que ela era favorita, que na briga dela com a Jenny, a galera comprou o lado da Raquel, ficou do lado da Raquel, eu inclusive também, em relação a Jenny, sou Raquel desde criancinha, se for pra comparar a Raquel e Jenny. Mas a gente não sabe o que que poderia ter acontecido se a Raquel estivesse lá dentro. Então é porque ela tá na cabeça dela, que ela, ah, eu saí como favorita, então eu seria favorita até agora, mas não, né, não assim, não que não seria, mas não dá pra gente cravar isso que eu tô falando, não dá pra gente cravar isso com certeza. O que que poderia vir a acontecer se a Raquel estivesse lá dentro? Ninguém sabia. Se o Lucas não tivesse desistido, talvez o Lucas teria sido expulso, porque em algum momento, talvez, ele agrediria o Cesar Black, em algum momento. E talvez, se o Lucas tivesse ido pra cima, não tivesse desistido naquele momento, tivesse continuado indo pra cima do Black, talvez aqui fora cresceria um movimento de que o Black era perseguido e não o Lucas. Porque essas coisas, gente, viram muito rápido, viram muito rápido dentro de reality, vocês não fazem ideia, tá? Quem acompanha aqui o meu canal há um tempo já viu muitas reviravoltas acontecendo em reality, e eu acho isso maravilhoso, tá? Por isso que não dá pra cravar aquele favoritinho da primeira semana, às vezes segura, às vezes segura até o final, às vezes não. Às vezes tem uma Juliette que lá na segunda semana a gente já sabe que vai ganhar o reality e de fato ganha. Tem pessoas que entram no reality lá na primeira semana é o ganhador e depois não ganha. Ano passado, na primeira semana, todo mundo falava que a ganhadora seria a Deolane. saiu pela porta de trás, porque não aguentou a roça falsa com a Babi. Quem lembra disso? Na fazenda do ano retrasado, fazenda 13, o rico entrou cancelado, ganhou. A Tati Quebra Barraco entrou exaltada, porque todo mundo já queria Tati Quebra Barraco há anos na fazenda. Não entregou absolutamente nada, saiu completamente insignificante a participação dela lá dentro. Então o rico que entrou cancelado saiu exaltado, certo? Então esse tipo de coisa acontece muito no reality.